Bom, companheiros, eu queria, antes de a gente entrar no nosso tema central, lembrar os companheiros que ainda não são... Primeiro lembrar que hoje tem concurso intergaláctico de super sticker, tem que mandar um super sticker aí para você ser o grande campeão da manhã e para o Uriel vai escolher aí. O Uriel está atento, ele está faminto aí por competição, para o pessoal mandar o super sticker aí para ele escolher qual o grande campeão da manhã. Nós somos aí uma TV operária, uma TV independente e que nós precisamos dessa contribuição para manter aí o canal, não só para manter, mas também para aumentar, melhorar nosso trabalho, desenvolver nossa atividade. A gente sabe que a luta aí contra a imprensa burguesa não é brincadeira. A imprensa burguesa tem muitos meios, muitos recursos, ela atinge aí milhões de pessoas no Brasil e no mundo, para não falar bilhões, mas no Brasil ela atinge milhões de pessoas todos os dias e nós aqui estamos numa luta contra a imprensa burguesa diretamente. É uma imprensa golpista, é uma imprensa que desinforma todo mundo, que a gente mostra que sistematicamente as mentiras que são propagadas aí pela imprensa burguesa, mas essa luta aí é uma luta complicada, por conta da diferença de recursos. A gente está chegando lá, a gente está crescendo cada dia mais, mas a gente precisa crescer mais. E para a gente poder se desenvolver melhor no nosso canal, precisamos da sua contribuição, precisamos do seu super sticker, do seu super chat, cada realzinho, cada centavo é importante nessa luta. Se você pode contribuir com muito, contribua com muito, se você pode contribuir com pouco, contribua com pouco, mas faça a sua parte aí na construção da Causa Operária TV, que é uma TV independente, uma TV operária que precisa da sua contribuição para crescer e continuar existindo. Mas a gente convida também todos os companheiros que ainda não são membros da Causa Operária TV a se tornarem membros. O membro, ele contribui mensalmente com o canal. A gente tem vários planos de membro. O plano básico é o membro bronze, que contribui com R$ 7,99 por mês para o canal. Já pode não ser uma grande fortuna para você, mas para nós é uma grande ajuda. Se todos os mais de 100 mil inscritos fossem membros bronze, Uriel, imagina isso daí. Já seria aí uma grande ajuda. Então, torne-se membro bronze agora, faça aí a sua contribuição mensal, acerte aí com... Basta clicar em Seja Membro aqui embaixo. Mas você pode também contribuir com mais. Nós temos também o membro prata, que contribui com R$ 19,99 por mês. O membro ouro, que contribui com R$ 49,99 por mês. O membro platina, que contribui com R$ 99,99 por mês. E o membro rubi, que é a contribuição mais generosa de todas, contribui com R$ 199,99 por mês. Além de você estar contribuindo com a TV, você tem acesso também a diversas regalias que nós oferecemos para os nossos membros. O membro bronze tem seu nome no mural dos membros e recebe a newsletter dos membros também. O membro prata tem acesso ao grupo exclusivo de membros no Telegram, de membros COTV. O membro ouro, ele tem suas perguntas respondidas nos vlogs da Causa Operária TV. E o membro platina participa de reuniões mensais de discussão teórica com os companheiros do PCO e os companheiros aqui da COTV. E o membro rubi, além de tudo isso, ele recebe também um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, além de convites para as atividades do partido. Então, companheiro, torne-se membro, clique já em seja membro aqui embaixo aqui no YouTube e participe você também da construção do canal, do canal independente, canal operário, que luta contra a imprensa capitalista, contra a imprensa burguesa, contra o imperialismo todos os dias.